Olá! Hoje vamos fazer mais um modelinho de touca bem bonitinho. Essa é uma touca que começa da metade pra cima em linha de outra cor e um fio de separação. Eu uso o fio de separação pra facilitar a retirada da linha de outra cor. Então, coloquei aqui 106 pontos pra trabalho, iniciei em linha de outra cor, um fio de separação. Vou fazer 12 carreiras. Eu estou trabalhando aqui com a lã BB todo dia, regulagem 8. Eu fiz 12 carreiras, seleciono pra cima uma agulha a cada quatro. Então, deixo quatro agulhas embaixo, chamo uma pra cima. Quatro embaixo, uma pra cima. Essa que veio pra cima, transporto pro lado pra fazer uma diminuição interna. Aliás, mais de uma, né? Mais de uma diminuição interna. Como ficou uma agulha vaga embaixo, eu preciso transportar essas agulhas todas vagas pro final. Com o transportador grande ou com o pequeno várias vezes, vou acumulando de duas em duas agulhas vagas pra levá-las todas lá pro final. Ficaram duas agulhas juntas, duas agulhas vagas juntas, fica mais rápido o trabalho de transportá-las pro final. Depois de todas acumuladas, fiquei em cima com 86 pontos. Faço dez carreiras. Seleciono novamente, uma pra cima a cada três. Essa que veio pra cima, transporto pro lado. E vou levar as agulhas vagas pro final. Assim, a toca vai diminuindo a quantia pra um topo menor em cima. Acumulo duas agulhas vagas juntas e depois, com o transportador maior, vou levando as agulhas vagas pro final. Como foi feito nessa primeira carreira, fazemos aqui também. Depois de acumulados todos os pontos, fiquei aqui em cima com 65 pontos. Faço mais oito carreiras. Seleciono pra cima uma a cada duas. Essa que veio pra cima, transporto pro lado. E levo as agulhas vagas pro final. Da mesma forma que fizemos aqui embaixo, a cada quatro, depois a cada três. Agora, a cada duas agulhas, uma vai ficar vaga. Pra ela não ficar no meio do trabalho, eu vou levar pro final as agulhas vagas. Fiquei aqui em cima com 44 agulhas. Faço quatro carreiras. Seleciono um por um. Transporto essas pro lado, mas não vou acumular. Não vou levar as agulhas pro final. Faço oito carreiras. Com elas, com elas dessa forma selecionadas. Pego uma agulha de tapeçaria. Quebro o fio, mais ou menos, com os 40 cm do final. Usando a agulha de tapeçaria, eu vou passar por entre esses pontos pra arrematar o trabalho. Então, chamo essas agulhas pra cima, que fique aparente o ponto. Com a agulha, passo por dentro do ponto e vou apanhando o ponto. Para depois, puxar e arrematar tudo de uma vez só. Também poderia ser remalhado. Mas, eu prefiro fazer dessa forma, que é mais rápido e ele arredonda melhor o topo. Passo por entre os pontos. Passo por entre os pontos. Passo por entre os pontos. E tiro da máquina. Puxando esse fio que ficou na agulha, ele arremata em cima o topo dessa toquinha. Então, ela ficou com quatro diminuições. uma a cada quatro pontos, uma a cada três pontos, outra a cada dois pontos e outra a cada um ponto essas diminuições do último eu não transportei pro lado as agulhas vagas eu simplesmente teci e ela forma esse efeito aqui agora deixo o fio ali pra arrematar depois coloco novamente os pontos da base, aqueles que foram começados com linha de outra cor eu ponho de volta pra máquina, mas não nesse sentido, avesso pra mim eu viro que o avesso fique pra máquina, aí o trabalho fica invertido nessa posição então, direito do trabalho agora, virado pra mim, vou colocar as 106 agulhas pra trabalho novamente 106 pontos que foram iniciados, vou voltar pra máquina nota que ficou bem repuxado aqui os pontos no final do trabalho, foi difícil de colocar todos os 106 pontos porque? porque em cima tínhamos diminuído bastante em relação aos 106 que foram postos no início eu estava com 42 carreiras, continuo com o marcador de carreiras pra trabalho aqui ele vai continuar contando carreiras, vou tecer mais 20 e medir essa primeira carreira a máquina vai sofrer um pouco mas o trabalho flui normal feitas as 20 carreiras, meço do topo até aqui, deu 12 centímetros, pra mim é pouco então, vou seguir mais 10 carreiras divido o trabalho em 3 partes então, 106 divididos por 3 dá 35 e 36 então, um pedaço eu vou trabalhar com 35, outro com 35 e o central com o restante, que são 36 pontos conto na lateral 35 pontos os demais eu deixo em suspenso transportador de 3, carro no H já no início aqui, faço uma diminuição de um ponto pra dentro deixo dois pontos na borda e o transporte mesmo, a diminuição foi feita mais pra dentro faço uma carreira nova diminuição dos dois lados outra carreira outra diminuição quando eu tenho 8 pontos diminuídos a cada carreira agora, eu vou diminuir a cada duas carreiras agora, eu vou diminuir só que eu tenho 3 pontos parasita só que eu tenho 3 pontos e mais significa que eu tenho 0 comunque até aqui, enquanto eu tenho 3 pontos só que eu faço eu tenho 6 pontos agora eu vou virar vou virar também vou virar eu vou virar o que eu vou virar até aqui Sobraram três pontos aqui embaixo Pego esses três pontos, transporto ele mais pro lado Faço duas carreiras, aperto o primeiro parte Transporto ele mais para o lado e mais para o lado. Por que eu faço assim mais para o lado? Quando a gente trabalha muito com esses pontos elevados As escovas que existem embaixo do carro costumam fazer felpas nesse detalhe próximo aos pontos que estão em suspenso e eu não quero que isso aconteça porque essa toca vai ficar sendo usada essa parte no lado avesso Então, transporto quando possível mais longe desses pontos em suspenso para que o carro não prejudique a malha que está sendo trabalhada ali Outra opção seria tirá-la, tirar toda essa parte em linha de outra cor para ela não sofrer o dano que o carro causa Aqui eu faço um cadarço no comprimento que eu preciso para ela poder amarrar no queixo da criança Tendo o comprimento que eu queira Termino em uma agulha Trabalhando Quebro o fio E puxando ele já arremata Baixo a parte central Então, deixo 35 pontos em suspenso Baixo a parte central O carro continua no H Aumento a regulagem para 10 Faço uma carreira E remalho sem o fio O remalhado sem o fio com essa carreira na regulagem 10 vai dar um acabamento melhor aqui Para remalhar sem fio é tirar o ponto que está na agulha para o remalhador E fazê-lo remalhar Um ponto fica para trás da valheta Outro dentro E puxando ele remalha Assim o remalhado fica Perfeito Uniforme E perfeito Chegando no final Esse ponto que formou Na última laçada Coloco na agulha O lado esquerdo Faço da mesma forma que aqui Diminuo oito vezes a cada carreira Depois a cada duas carreiras Até sobrar Os três pontos finais E faço o cordonê do mesmo comprimento Terminando em uma agulha E puxando Esse fio é arrematado aqui No finalzinho E ele fica limpo O cordonê quando é usado o parte O primeiro parte Ele enrola Ele fecha E fica muito bonito Eu vou fazer isso e já mostro como ficará a costura E aqui a nossa toquinha depois de pronta Avesso numa parte Direito na outra parte Com a aparência daquelas diminuições internas que foram feitas Fica esse desenho bem bonitinho aqui Essa é pra uma criança de um ano e três meses Ela ficou com Trinta e seis centímetros De circunferência Por dezesseis Quinze Por quinze centímetros de comprimento A partir da testa Então pra outros tamanhos Dá pra se adaptar também O mesmo modelo Pode ser usado Esse tapa a orelha Com o cadarço embaixo Garante que a criança fique com a touca presa no pescocinho E não seja tão fácil de tirar da cabeça Aqui nessa parte ainda vai ser bordado Um bordadinho bem delicado Poderia ser colocado também Como acabamento aqui Um ponto baixíssimo Mas a mãe da criança quer que fique esse acabamento Sem precisar de crochê Ok? Essa é a nossa ideia pra hoje Uma touquinha Com avesso E direito Bem simples de fazer Não é muito rápido Porque são feitas em duas partes Mas Ela fica muito bonitinha na criança também Bom trabalho E aí E aí E aí E aí E aí